E quando posso lhes mostrar nesta Bíblia que Ele perdoa toda a nossa iniquidade, ó Deus, cura todas as nossas doenças, permite-me lançar mão desta promessa, sem dizer, Deus Pai, estou fraco, eu preciso de Ti, sei que cumpres a Tua palavra, Tu és El Shaddai, estou crendo em Ti, Senhor, enche-me com o Teu Espírito, lava-me em Teu sangue, recebe-me de volta, ó Senhor, e prova-me, permite-me reclinar no seio, sou Teu filho, eu nasci de Ti, mas fiquei fraco, mas Tu és o que me dá força, Tu prometeste que eu farias, e vou me segurar bem aqui, Senhor, e vou estar satisfeito, de que Tu me encherás com o Teu Espírito, e lavarás em Teu sangue, tirarás toda a minha condenação, curarás o meu corpo e me farás ficar bem, que promessa é, confirmar sua promessa a Abraão, eu sou El Shaddai, bem, irmão Branham, Sou uma, sou uma prostituta, sou um, sou um bêbado, sou um, sou uma alcoólatra, sou todas estas, ou não me importa o que você seja, venha já até o El Shaddai, se sua força e todas as esperanças se acabaram, os alcoólatras anônimos o desenganou, o médico o desenganou, não há nada que possa ser feito por você, ele é El Shaddai, o forte, cline no seu seio, ou apenas mame e fique satisfeito, ele fará isso acontecer, você não quer amá-lo? E aí O E aí E aí E aí Amém.